Música Isso é dole, longe, itália e sul de nis Na lamba, rave, neve, se joga Música Casado há quatro meses, ela falou que não aguentou Escolheu a revoada, então foda-se o amor Tentei de tudo sim, tentei fazer feliz Mas ela escolheu a revo, a revoada e a matriz Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então desce tequila, então desce mutila Desce o uísque para todas as raparigas Então desce tequila, desce mutila Desce o uísque para todas as raparigas Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Isso é embalo, produções, o mel das gravações Tentei de tudo sim, tentei fazer feliz Mas ela escolheu a revo, a revoada e a matriz Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então desce tequila, então desce mutila Desce o uísque para todas as raparigas Então desce tequila, desce mutila Desce o uísque para todas as raparigas Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Então eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vou esquecer a minha ex nos braços de outra mulher Vão elogios, já que ela escolheu a revo Então vamos pro cabaré Se bora que esse vídeo vai explodir em todo o Brasil, tá isso? Chama! Tô a revo, tô a coisa Sua bandida